A chuva para o dedo A ilha no céu surgiu uma estrela brilhando Anoitece o amanhece, jogo passa, sol eu sempre lhe esperando Deito na cama e não durmo, e se durmo o sonho que estás voltando Você é o amor da minha vida, você querida que eu estou amando Você é o amor da minha vida, você querida que eu estou amando Amo só você, não tem mais ninguém Eu estou sofrendo, vivo te esperando e você não vem Amo só você, não tem mais ninguém Eu estou sofrendo, vivo te esperando e você não vem Amo só você, não tem mais ninguém Você foi embora, eu fiquei aqui, estou me conformando Sinto muito a sua falta, eu queria agora estar lhe abraçando Você vive em outros braços, eu neste fracasso sempre recordando Você é o amor da minha vida, você querida que eu estou amando Você é o amor da minha vida, você querida que eu estou amando Amo só você, não tem mais ninguém Eu estou sofrendo, vivo te esperando e você não vem Amo só você, não tem mais ninguém Eu estou sofrendo, vivo te esperando e você não vem Amo só você, não tem mais ninguém Eu estou sofrendo, vivo te esperando e você não vem Amo só você, não tem mais ninguém Amo só você, não tem mais ninguém